Olá pessoal, passando aqui para dar um update para vocês, afinal de contas estão recebendo bastante mensagens esses dias aí sobre coronavirus e resolvi gravar esse vídeo não só para falar um pouco como é que está aqui a situação aqui no Texas, especificamente em Dallas, mas também para falar um pouco sobre diferentes perspectivas de como passar por esse momento. Na realidade o que está acontecendo está acontecendo praticamente no mundo todo, o cenário está o mesmo, aqui não é diferente, aqui as prateleiras estão vazias, quando chega no meio do dia que você vai no supermercado já não tem mais nada, você tem que ir de manhã cedo para conseguir comprar as coisas, supermercados grandes como Walmart, Sam's, Costco, todos eles estão tendo esse problema de abastecimento. O governador aqui do Texas, Greg Abbott, ele decretou já hoje, hoje é quarta-feira, 19 de março, decretou hoje fechamento de todas as academias, fechamentos de bares, restaurantes agora só fazendo entrega, então está bem caótico assim mesmo. É um cenário realmente que eu nunca tinha visto na minha vida. Do ponto de vista de trabalho nada mudou para mim, porque eu venho trabalhando de casa já faz 10 anos que eu trabalho de casa, então nesse sentido não teve nenhuma mudança para mim, eu venho e continuo fazendo meu trabalho da mesma forma que eu faria. O que mudou foi que as viagens que eu tinha, eu tinha viagem para Redmond agora, foi cancelada, era para estar lá essa semana, foi cancelada, e a viagem que eu tinha para Israel foi cancelada também. Tem algumas viagens ainda agendadas para junho, para Amsterdã, Bélgica e Romênia, são três palestras que eu tenho agendadas para eventos, e não sei ainda o que vai acontecer, eles não se manifestaram ainda. Mas o evento que, por exemplo, tem aqui em Dallas, em maio, que é o SEMS Cloud Summit, já foi cancelado, vai ser online agora, apesar de ser só em maio, mas já foi cancelado. Então tem muita coisa, muita coisa acontecendo, agora, tem muita coisa também que depende muito da nossa reação, tem gente que está usando esse tempo muito para focar em coisa ruim, e só falar coisa ruim, e só se, sabe, reclamar da quarentena, reclamar que não pode fazer nada, e a vida realmente fica miserável quando você só foca em reclamar, fica de fato miserável, não tem jeito, fica muito ruim, então é importante que você comece a focar em outras coisas, entendeu? A focar em o que você pode fazer durante esse tempo. E uma das coisas que você pode fazer durante esse tempo é estudar, para quem trabalha na área de tecnologia, o que não falta é coisa para fazer, ou seja, estudar é uma coisa que você vai estar sempre fazendo. Então, por que não, né, focar aí nessa quarentena em se preparar para uma prova de certificação, ou estudar coisa nova, falando, ah, Yuri, mas eu estou trabalhando de casa, tenho um filho em casa, eu falo assim, cara, aproveita esse tempo, né, aproveita esse tempo para fazer alguma coisa, cara, porque se você for focar só no ruim, você vai, não vai conseguir durar não, cara, e essa situação, ela pode ser que ela demore meses para se estabilizar. Na realidade, hoje em dia, o meu medo maior não é nem tanto do vírus em si, para ser sincero, é do efeito econômico que isso vai ter. Porque nós estamos falando aí, pelo menos aqui nos Estados Unidos, estamos falando em meses para que a coisa volte ao normal, ou seja, talvez a coisa só comece a voltar ao normal durante o verão, aqui, julho, né, que é verão. Porque o próprio vírus, ele começa a não ter tanta força de replicação durante o verão. A família corona de vírus, elas não são tão favoráveis durante o verão. Então, pode ser que a coisa melhore. Mas estamos falando o quê? Nós estamos em março, abril, maio, junho, você tem no mínimo uns dois meses ainda pela frente de aperreio. Então, vamos pegar esses dois meses e focar em coisa positiva. Porque tem coisa na vida, cara, que não está no nosso controle. E se você se desesperar por essas coisas que não estão no teu controle, a vida vai ficar muito pior. Então, o que está no teu controle naquele momento, agora, por exemplo? Agora, o que está no meu momento para mim? Como eu falei, o meu dia a dia não mudou nada, porque eu já trabalho de casa. Então, trabalho, eu sempre tenho muita coisa para fazer. O que mudou foi o quê? Não tem mais academia para ir, entendeu? Essas coisas, sim, coisas que eu posso fazer em casa. Porque, graças a Deus, eu tenho uma academia em casa. Mas mesmo se eu não tivesse, eu ia fazer um apoio de frente, ia fazer um treinamento só com o peso do corpo. Dá para ser criativo, cara. O que não dá é para você ficar só reclamando, entendeu? O que não dá é para você ficar só, tá entendendo? Em rede social reclamando o dia todo. Isso aí é um waste of time. Isso, sim, é um desperdício de tempo tremendo. Entendeu? Ficar em rede social só reclamando todo o tempo com aquele ódio no coração direto, rapaz. Não adianta. Foge disso. Foge disso daqui a dois meses dentro de casa só reclamando. Vai dar merda. Vai dar um problema mais sério com a sua esposa, com o seu marido, com a sua família. Entendeu? Então, esquece, sai disso. Use esse tempo de uma forma salutar, de alguma forma. Seja criativo. Procure coisas que vão lhe ajudar nesse momento. E não coisas que vão trazer ainda mais estresse. Entendeu? Então, esse vídeo era basicamente para dizer isso. Deixar essa mensagem, né? É muito fácil você ficar, se envolver nesse momento e só ficar vendo coisa ruim e só imaginando coisa ruim. E tudo isso vai fazer com que o teu dia a dia fique cada vez pior. Entendeu? Então, profissional de tecnologia, de segurança, estuda. Aproveita esse tempo, estuda. Não posso se reunir com meus amigos. Eu não posso mais ter o meu final de semana. Tá beleza? Então, vai usar o final de semana para fazer alguma coisa para ti. Estudar. Entendeu? Vai estudar. Fazer laboratório. Tem coisa. O nosso querido amigo Luciano Lima, por exemplo. Fez uma excelente iniciativa. Disponibilizou aí os simulados de Security Plus, de SISA. Tá certo? Livre. Vai expirar daqui a pouco. Daqui a três dias, parece. Mas, enfim. Ele fez uma iniciativa. Então, se você, por exemplo, tem algum material na Udemy, por exemplo. E quer fazer uma promoção para fazer livre. Faz. Dá algo de volta para a comunidade. Entendeu? Faz alguma coisa nesse sentido. Ou, mais uma vez. Se você quer usar esse foco para outra coisa. Use esse foco para fazer o treinamento online. A gente está cheio de treinamento online. E é isso. Entendeu? É simplesmente essa mensagem que eu queria passar para vocês. Focar na positividade nesse momento tão negativo. Porque se você simplesmente focar na negatividade do momento, vai ser muito pior para você dar continuidade. Um abraço. Mantenha-se salvo. Mantenha-se em um ambiente salutar. Lave suas mãos. Use o álcool gel quando necessário. O álcool gel quando necessário esteja sempre pronto. Ok?